Hoje no Encontro com Autor eu vou conversar com o Procurador de Justiça Criminal e Professor de Direito e Processo Penal, Edilson Mugenol Bonfim. Ele está aqui para falar sobre seu livro, O Julgamento de um Serial Killer, o Caso do Maníaco do Parque. Olá Edilson, bem-vindo ao Iluminuras. Obrigado pelo convite. Edilson, você atuou em mais de mil plenários, inclusive no caso de Francisco de Assis Pereira, um maníaco do parque, ele que assassinou dezenas de mulheres com requintes de crueldade e até canibalismo em 98 em São Paulo. O senhor acredita que esse foi o caso mais importante da sua carreira? É um caso extremamente importante, o caso mais midiático, sem dúvida, mas eu sempre dei dignidade a todos os casos. Esse caso vale porque ele serve de uma escola para todos aqueles que estudam o fenômeno da criminalidade. Ele tem ingredientes tão ricos, que ele é mais do que um caso, ele é um case, que vale um estudo para o acadêmico de direito, para o profissional que atua na área criminal. Então ele é importante. O livro faz uma discussão abrangente sobre um tema muito recorrente no direito, que é o da imputabilidade, sobre a responsabilidade penal do acusado. Nesse sentido, quem é e quem não é mentalmente saudável? Quem não é mentalmente saudável, de regra até o leigo sabe, bate o olho, diz, esse é louco, está meio escrito na testa. O problema está na zona fronteiriça ou transitória. Aquele que não sendo totalmente louco ou louco a grande orquestra, não pode ser reputado totalmente normal. Essa zona fronteiriça, dependendo da escola de psiquiatria que se adota, tem uns que puxam para a inimputabilidade total e outros que levam para a imputabilidade total, desconhecendo a chamada zona fronteiriça. A discussão do livro é exatamente isso. Na perspectiva da psiquiatria mundial, quem seria normalmente são? E mais ainda, a rigor do que define a Organização Mundial de Saúde, existe alguém totalmente são? Porque o conceito da Organização Mundial de Saúde, a meu ver, é um conceito equívoco. Traz até o conteúdo político, se a pessoa está totalmente feliz com o seu meio ambiente. Isso é muito difícil. Então, esse livro, ele traz à baila algo que é importante. Será que muita gente que está sendo tratado como doente mental, de fato é, não mereceria uma pena? E ao reverso também, alguns que estão recebendo a pena não mereceriam tratamento? Essa é a grande base do direito penal, para nós sabermos exatamente quem merece uma pena e que deve ser responsabilizado como tal. E Edilson, quais são os limites das ciências auxiliares do direito? Olha, tudo vai terminar numa coisa que não é uma ciência matemática, que se chama filosofia. Então, o que nós tentamos fazer é, buscando as ciências auxiliares, a psiquiatria, a criminologia, a medicina legal, a psicologia, a filosofia, tentarmos entender, decodificando minimamente ou numa aproximação honesta, o que seja o ser humano. Como é uma discussão profunda, nada melhor do que o tribunal do júri, com religiões diversas, preferências políticas diversas, formações sociais diversas, muito mais inteligente do que entregar na mão de um só juiz para julgar um caso tão complexo. Por mais genial que ele o seja, é a inteligência de um homem. Nós trazemos casos como esse para um tribunal colegiado, porque a sociedade o decida, porque nem a psiquiatria sozinha, nem a filosofia, nem a medicina, são capazes de dar um veredito matemático. Agora, até que ponto uma perícia psiquiátrica pode ajudar a elucidar um crime? A perícia é afirmativa. O que é o pressuposto da perícia? Que quem vai fazer a perícia tem uma grande imersão sobre o tema, ou seja, tem atuado em casos análogos dezenas, centenas de outras vezes. Infelizmente, ou felizmente, o tema serial killer é novo no Brasil. E a perícia para esse caso se inaugurava neste caso, vale dizer, Os psiquiatras dados pelo Estado, jamais houveram periciado um serial killer antes. O que eu recomendaria? Que se fosse levar essa bancada psiquiátrica junto a espertos nos Estados Unidos, junto a gente que já tinha uma imersão no tema, porque o que se mostra é que os serial killers são muito manipuladores. E eles manipulam, inclusive, a consciência de um psiquiatra. E você não pode conhecer essa matéria só na teoria, tem que ter uma imersão prática. Então, a psiquiatria, nesse caso, foi negada, o laudo pericial foi negado, porque no meu entendimento, analisando junto a outros países, investindo no estudo como o fiz, nós não tínhamos uma resposta adequada e concentrânea com os últimos avanços da medicina. Quando os psiquiatras deram um laudo de semi-imputabilidade, eu os arrolei para o plenário, discuti com eles e, ao final, eles reconheceram que não tinham tanta certeza e que se podia tratar o réu como absolutamente normal e assim foi feito, reputado imputável. E, Edilson, você falou nessa questão do serial killer. Eu queria saber como é que é possível reconhecer um serial killer, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Bom, vamos lá.